Agora, eu queria que você falasse um pouquinho, eu achei fascinante quando a Val me contou um pouco da história do Labri, como é que surge o Labri. Então, só para eu entender, você é líder do Labri no Brasil. Isso aí. Brasil, né? Tanto que lá em Boston, ao lado da Casa do Pastor, tinha também o Labri. Ah, sim, Southborough, é isso mesmo, com os Cais, a família de Cais. Que legal. E aí, eu queria saber como é que surgiu o Labri. Se você pudesse dar um conto assim, o que é o Labri, para a galera que não conhece, está nos ouvindo e assistindo. E como é que surgiu o Schaefer? Começou. Cara, essa história é fascinante, eu acho que ela fala muito para o Brasil. Sim, sim. O Schaefer era um cara assim, era agnóstico, ele estava de fora, né? Mas ele foi conduzido a Cristo e, nesse processo, conheceu a Edith Schaefer. E os dois tinham preocupação com a defesa da fé. Inclusive, tem uma história... Qual o país, Edith Schaefer? Estados Unidos. Estados Unidos, tá. Tem uma história curiosa, inclusive, que ele estava frequentando, foi assistir uma palestra e tinha um pastor que era um pastor liberal, isso era muito comum na época, falando, criticando a Bíblia. Era uma reunião de jovens e o cara foi lá na frente criticar a Bíblia. E, de repente, o Schaefer levantou e começou a fazer várias objeções e tal, né? E questionou. E pode ser que eu estou trocando aqui a ordem da história. Mas aí, ou foi a Edith ou foi ele. E um ouviu o outro falando e pensei, nossa, ele pensa as mesmas coisas que eu penso. E aí eles foram conversar no final. E aí começaram, depois acabaram namorando e... Era uma história engraçada, né? Eles foram unidos pela apologética. Nunca. É muito engraçado isso. Mas, então, eles tinham esse compromisso com a defesa da fé. Tem um contexto, né? Nessa época, o movimento liberal, liberal no sentido assim, genericamente falando, tá? De uma teologia, assim, chamada modernista, que questionava a autoridade da Bíblia, os milagres e tudo mais. E havia um movimento contra isso que era chamado, na época, de fundamentalismo. Mas não tinha nada a ver com o que hoje é chamado de fundamentalismo. Era o nome de uma série de livros que foi publicada, chamava Os Fundamentos, que tinha artigos para defender os fundamentos da fé. Aí pegou esse nome, fundamentalismo. Mas era só isso. Depois que viram a categoria sociológica, que o pessoal vai aplicar outras religiões e tal, muito depois. Mas eles eram desse movimento. E depois da Segunda Guerra Mundial, eles mexiam com a evangelização de crianças, ficaram bem conhecidos por causa disso, e o Schaefer falava bem. Era bom nos argumentos também. E depois da Segunda Guerra Mundial, ele se ligou a uma missão que pretendia ajudar as igrejas na Europa, porque a Europa estava muito arruinada, as igrejas fracas, espalhadas, muita gente tinha morrido. E o liberalismo teológico estava forte, a neortodoxia também. Então, o Schaefer ligou nessa missão, e eles foram lá trabalhar para... Quer dizer, no primeiro momento, ele que foi, a Edith ainda não. Mas ele foi ministrar nessas igrejas e conheceu a situação para reportar nos Estados Unidos, levantar fundos e tal. E a missão, inclusive, ela se opunha à aliança, enfim, me fugiu o nome agora, mas uma aliança, Conselho Mundial de Igrejas, esse é o nome, que era mais ecumênico, e eles eram mais crentões, exclusivistas e tal. E ele fez essa visita lá na América, mas nesse processo ele era muito interessado por arte também, e ele foi muito em museus e conheceu os lugares históricos. Ele teve uma primeira crise, uma sensação de que aquele estilo de evangelização que eles queriam fazer não ia funcionar na Europa, não ia funcionar com a próxima geração. Entendi. Ele já teve uma sensação estranha, começou a vir isso nele. E depois eles se desconectam dessa missão, vão trabalhar na Suíça, e lá na Suíça, que eles consideravam um bom ponto de repartida para atingir a Europa, ele tem uma crise de fé, que é a famosa crise de realidade, porque ele entendeu que estava faltando realidade na sua vida cristã, e juntou isso com a sensação de que a pregação do movimento evangélico fundamentalista não conectava. Então, quando juntou a falta de realidade na experiência cristã com isso, ele teve uma crise do tipo assim, ele foi para o sótão e a Edith foi para o joelho, porque ele falou assim, eu saio de lá crente ou ateu. E diz que ele ficou mesmo alguns dias lá andando de um lado para o outro, e no fim ele volta com essa frase que outras pessoas já disseram, que a razão para ser cristão é essa, é que é a verdade, porque se não for, não vale a pena ficar se iludindo aqui com religião. E depois que ele tem essa experiência em que as coisas se encaixam novamente, e ele relembra também a experiência dele de conversão, e retoma alguma coisa da experiência dele com Deus, e reconstrói o negócio, eles vão fundar, então, o Labri em 1955. Mas não é só a questão de falar sobre a realidade de Deus, mas de dar uma demonstração disso. E eles entenderam que a demonstração tinha que ser dada por uma vida de fé e por hospitalidade, que era diferente do fundamentalismo combativo que ele vinha, que era um pessoal que era realmente o quê? Denunciar os herégeos. Então, era muito mais um combate nas ideias do que numa realidade cristã, numa vida na vida. Exatamente, era um negócio de só brigar por ideias. O Schaefer nunca mudou de posição sobre a necessidade de defender a ortodoxia cristã. Entendi. O que ele falava... Era o método que ia mudar. É, porque é o seguinte, ok, vamos defender a ortodoxia, mas vamos fazer assim, a gente abre a casa, a gente abre a casa, vem cá, vamos tomar café aqui em casa. Faz um chá. E isso é o desafio que o Schaefer colocou, que foi muito difícil para os ortodoxos. O fundamentalista, vulgamente chamado de fundeca, o fundamentalista acha isso difícil, porque como é que você vai xingar o herége e logo depois cortar um queijo em coelho? Cortar um queijo em coelho? É difícil. E o Schaefer me desafia, porque ele fazia isso, sabe? Então, Flávio, não era chamar para a mesa os outros apologetas para conversar, como é que nós íamos fazer? Era chamar quem discordava. A ideia era alcançar quem estava em crise, na verdade. Então, na verdade, muitos fundamentais ali, muito crente foi para lá, para o Labrinho, quando começou, porque o pessoal realmente sentia assim, tem uma coisa errada nesse nosso estilo de cristianismo. aí eles iam lá. Muitos líderes também. Agora, muitos filhos de cristãos, porque naquela época, todo mundo, entre aspas, todo mundo é cristão, nos Estados Unidos. Nasceu. A quantidade protestante é muito grande. Então, o Schaefer, quando estava evangelizando, estava evangelizando muito filho de cristão, que estava abandonando, ou gente até que também tinha um background pagão. teve um cara uma vez que era um budista e foi lá para converter o Schaefer. E aí ele se converteu. Então, tem histórias assim de músicos, de gente influente da época. Mas o que acontece? Coincidiu a época que o Schaefer lançou esse chamado, isso foi em 1955. Pensa nisso, cara. Poucos anos depois, nós estamos nos anos 60. Daqui a pouco, a gente vai ter 68. Então, realmente, aquela proposta do cristianismo fundamentalista ia enterrar a comunicação evangélica com a nova geração que estava chegando. Entendi. Então, Deus levantou o Schaefer na hora certa. Ele falou assim, não é assim, gente, o que vai fazer? E logo depois, teve uma enxurrada de jovens americanos na Europa, porque o povo começou a ganhar algum dinheiro e foi fazer mochilão. E esses jovens iam bater na Europa, alguns iam para o Oriente, para, sei lá, para a Índia, para esses lugares, tinha americano para todo lugar, mas tudo longe de Jesus. E nessas viagens para tentar se encontrar, a ficha caía, a pessoa falava assim, não adianta ficar peregrinando aqui, eu não vou achar nada. Então, muita gente acabava sendo convidada para ir para o Labri. E a pessoa ia lá, às vezes, como uma última tentativa. e lá ela encontrava o cristianismo de novo. Então, isso aconteceu com muita gente, mas foi o Schaeffer e o Labri um fenômeno desse processo pós-cristão que já estava começando, que é de gente que acha que sabe o que é o cristianismo, mas não sabe. Entendi. E ele chegou bem na hora ali para reexplicar a coisa. Mas eu acho que isso foi crucial, essa combinação de demonstração da fé cristã e no contexto de hospitalidade. Hospitalidade. É uma palavra que se repete com frequência, não é? É uma das colunas ali do Labri, hospitalidade. É uma das colunas. A gente, inclusive, passou muito aperto durante a pandemia. Porque a gente tem um programa online, não tem problema, temos conteúdos, mas o ponto-chave nosso é lá, é pouca gente. É o pão, é o queijo. É, 15 pessoas, 20 pessoas de cada vez. Ah, não dá para fazer isso em larga escala? Não. Você não tem como fazer sua casa em larga escala. Entendi. Não tem jeito de fazer isso. Então, nesse sentido, o Labri é bem subterrâneo. Muita gente passou pelo Labri, mas as pessoas vão pingando lá. E foi assim com o chefe, dos anos 50 até os anos 80. As pessoas iam pingando lá. Claro, teve momentos em que eram várias casas, tinha várias famílias. E era a casa dele, a primeira? Era a casa dele lá. Na verdade, a casa dele é alugada, e eles quase foram despejados, inclusive, mais de uma vez. Foi receber. Mas, por fim, eles conseguiram lá, receberam doações e conseguiram ter algumas casas na Suíça. Eles chegaram a receber muita gente, mas pensam o que é muita gente. Quando o Labri estava assim, do máximo, espoludindo, bombando, eles tiveram 200 pessoas lá. Entendi. Em 5 ou 6 casas e mais umas casas alugadas. Então, isso foi a época que era o mega Labri. O mega Labri. O labrizão. Era o mega Labri, nos anos 70. Mas a média sempre foi de 50 pessoas de cada vez, 30 pessoas, num branch grande. É o caso também da Inglaterra, mas os branches menores, como o de Rochester ou da Holanda, recebem grupos de 15, 20, como a gente faz aqui também. E sempre foi assim, nunca foi um ministério com planos de expansão e tal, até por causa do jeito de trabalhar. Interessante. nós estamos nesse sentido, em termos de outros ministérios, a gente está numa retaguarda, porque o pessoal cansa, vamos lá para o Labri, vamos ficar lá um pouquinho, conversar. Então, é a nossa função mesmo. Muito bom. E o que significa Labri? Significa o abrigo. O abrigo. O abrigo. Muito bom. É a palavra francês. E exatamente a proposta. Então, a gente faz muita teologia do Labri, mas se você pegar as palestras, pegar os temas que a gente fala, não parece. A gente estava, por exemplo, falando sobre o Churran, sobre a sociedade do cansaço e ressentimento, sobre cosmópolis, sobre questão ambiental, sobre revolução afetiva, mas tudo que a gente trata sobre o mundo contemporâneo é tudo a partir da teologia cristã. Só que a gente não... Então, você vai entender isso. É que você pode ir no supermercado e tem lá o molho de tomate, tem o macarrão, entendeu? Tem uma carne, tem... Você pode servir teologia, sim, entendeu? Mas, no nosso caso, a gente cozinha os pratos ali ao vivo, sabe? Entendi. É diferente. Então, a gente já faz as misturas. Então, você não vai chegar lá e vai ter uma aula de cristologia no Labri. Entendi. Você vai ter uma discussão sobre cristologia e as ideias de história contemporâneas. Entendi. Ou sobre o que estão falando em sociologia e tal. Ou então sobre o tema das redes sociais hoje. Então, a gente faz esse tipo de costura. que é uma aula de cristologia. Você vai ter uma aula de cristologia. Ou sobre o que está acontecendo? Ou sobre o que está acontecendo? Ou sobre o que está acontecendo? Obrigado.